O que é que significa capitanear um Sporting que, pela segunda vez na história apenas consegue chegar aos oitavos de final da Champions? Boa noite, mas é um orgulho para mim ser o capitão desta equipa, que entrega tudo dentro do campo, que dá tudo. Por vezes correm bem as coisas, por vezes correm mal, mas sempre o objetivo desta equipa é dar tudo. E agora tem que perguntar, e sei que é muito cedo e pode ser essa a resposta, mas até onde é que este Sporting pode chegar? Não. Agora, até o próximo jogo do campeonato, nós nos acostumamos a isso, a ir jogo a jogo, a não precipitar-nos por, talvez, ter um bom jogo hoje e conseguir o objetivo que era passar de fase, se não a estar com os pés no chão e com a cabeça fria, que estou muito longe. Hoje não marcou, já está a ficar numa crise de golos. Não, não. O importante é que o Pote feça os golos e que a equipa consiga a vitória, consiga o objetivo, não importa que marque. O importante é que estamos todos de parabéns e, como dizes, é um orgulho estar dentro desta equipa. Sebastián Coates, obrigado, capitão do Sporting e direto para ele. Muito obrigado. 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 Obrigado.